Correio Deselegante na Band News FM. Mário Sardinha. Jornaloco Medíocre. Jornaloco! Gostei! Adorei! Jornaloco. Quero um jornaloco, rirotril. Né? A gente tem agora slogan, gente. Adorei! Crescendo. Alexandre. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. O que o Megali vai fazer no Catar? Sabe nada de futebol? Deve ser pra colocar defeito num país alheio. Coloca defeito num país alheio. Adam. Megali. Cala a boca. Só? Assim? Assim. Calo não. Yeah! Não assina, mas escreve. Megali. Na coluna do Simão, fica claro que vocês puxam o saco do Mourão e do Bolsonaro. Imagina! Soltando aqueles áudios que remetem a eles na abertura. Vocês são... Vocês são ridículos. Bom dia, meu nome. Valdo Miro. Megali. Seu jornalista de festa junina. Eu gostei dessa. É boa. Até porque eu tô com uma camisa xadrez. Então, camisa xadrez, padre Kelman, foi ótimo. Candidato jornalista. Nossa. Foi inteligente, gostei. Bem inteligente. Eu não tenho mais nada. Valter. O segredo da tosse da Mônica. Toda vez que ela fica tossindo, a Sheila libera mais cedo, pra ela poder entrar antes no UOL. Entendi. É, Mônica. Estratégico. Ah! Desvendaram, hein? Gente, pela primeira vez a gente recebeu uma oração no Correio Deselegante. Ai, meu Deus. Literalmente, né? Ai, meu Deus. Chegou uma boa aqui. Sérgio Santista. Posso ir com o Sérgio antes da oração? Sérgio Luiz? Santa Sheila, que estás na bande, santificada seja a vossa paciência com Luiz Megali, assim na terra como no céu. Assim na rádio como no ar, né? Assim na web como no ar. Ah, eu acho que eu vou. Ah, não. Outro Sérgio. Não, eu desencarei do outro Sérgio. Você entendeu melhor, você interpretou melhor e não vale a pena. Eu quero ler essa aqui, que é elegante. Bom dia, Rivotril e equipe. Bom dia. Sabe, não consigo entender esses ouvintes que criticam vocês. Pô, é só mudar de estação e achar alguma com qual se identifiquem. Eu e minha família somos Band News por total identificação. Até meu sobrinho brasileiro, que mora na Alemanha, continuo ouvindo vocês. Guten Morgen. Obrigada e parabéns a todos. Sabe o que é? O ódio. É um cão sabujo, é um cão muito mais fiel. Mais fiel que o amor. Que o amor. O amor se rompe, mas o ódio é firme como uma tora. Como um carvalho.